Salve, salve senhoras e senhores, seja um jogaço. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. Meteu um pico lá pra frente. E aí, gostei dessa bola enviada por baixo. Já ali errou. Esta é uma posição perigosa. Vamos, meu filho. E um passinho pra dentro, pode até cavar. É do... Nápoles! E isso, Balando? Esse gol foi bom e subiu. O craque é aquele que anteveu o lance. E esse sabia tudo antes que a bola chegar. Belo gol. Tinha jeito pro goleiro. Boa noite, hein? Boa noite, hein? A bola tá queimando no pé dos caras, meu. Olha, deu mão do Ibaim. Ibaim marcou um burraço. Pobre, meu, tá 2x0. Só que nem começou direito. Será que vai ter goiado? Oh, professor. O jeito que você tava aí, eu sei até que a sogra fazia, né? Pediram pra tomar o gol, né? Olha a moleza que eles deram dentro da área. Olha a moleza que eles deram dentro da área.